Estamos de volta e continuamos com a apresentação do Hugo Brazarrock E ainda você vai ouvir a música que foi tema deste livro, escrito pelo vocalista, confira Minhas senhoras e meus senhores, desculpem a minha ignorância Mais uma história assombrosa vou lhes contar Já fazem muitos e muitos anos que ela apareceu pela primeira vez pra me assombrar Desde quando o primeiro lote de pedra daquela usina eu tive que carregar Desde esse dia em diante, considerado como um louco, eu vim parar nesse mar, dito lugar Mas o resto da história, eu vou cantar Tudo que eu vou contar, tenho prova pra mostrar Gente aterrorizada, a visão é de assustar Uma figura macabra, com zóio de arrepiar Um exemplo formidável da crendice popular Sucedeu o acontecido, lá pras bandas de uma ilha É uma história assombrosa, como há tempos não se ouvia Construíram uma usina, onde tinha uma vila E a casa de uma véia, transformou-se em ruína Véia barrageira, pesadelo a noite inteira Ela nem lhes respondeu, só olhou, não atendeu Quando recebeu o aviso, pra sair da sua toca Esperou chegar a água, e vingança prometeu De repente era tudo, verdadeira pororoca Ela ficou furiosa, lhe tiraram a razão Nenhum funeral de gente, lhe deram por compaixão A véia já não descansa, levantou de seu caixão E aparece vagando, sobre o Paranazão Vem a barrageira, pesadelo a noite inteira Vem a barrageira, pesadelo a noite inteira Quando a véia te encara, você nunca mais esquece O caboclo fica branco, e as pernas endurecem O nariz da hemorragia, a garganta asfixia A véia te hipnotiza, e te enche de agonia Ao guiar por sobre a ponte, olhe bem por onde passa A véia tá na estreita, ela tá na sua caça Considera aquele trecho, ainda como a sua casa E nem pense em dar carona, porque a véia se disfarça Vem a barrageira, pesadelo a noite inteira Vem a barrageira, pesadelo a noite inteira Vem a barrageira, pesadelo a noite inteira Vem a barrageira, ilha solteira A música que marcou minha carreira foi a velha barrageira Que é essa que eu cantei aqui Porque ela conta a história de uma lenda urbana Lá de Ilha Solteira E é uma lenda que todo mundo tinha medo E até então ninguém tinha criado nada Eu falei, eu preciso trabalhar alguma coisa em cima disso Fiz essa música por um festival Ilha Solteira, temos um grande festival de MPB Um festival famoso já Tá na sua quadrigésima edição Então é um festival que tem história Muito bom, inclusive E eu inscrevi essa música Com a pretensão de ganhar um prêmio local lá Porque tem um prêmio também oferecido só para os artistas locais E acabei ganhando o prêmio nacional com ela Então é uma música que representa muito pra mim Por causa desse tema Por causa dessa vitória no festival Muita gente me conhece por causa dessa música Então eu não posso me negar de cantá-la nunca E também porque depois eu acabei até escrevendo um livro Infanto e juvenil contando sobre a lenda da velha barrageira Então a música que eu sou muito grato é essa música A velha barrageira Achava poder controlar Por ser em vão tento disfarçar Mas será que você ainda não se ligou Que eu confundo esse papel com quem sou É que você em menos de uma semana Acabou com o bom senso que eu tinha Esse meu jeito de cara seguro Agora bate com a cara no muro Você parece não se lembrar Ou simplesmente tentar esquecer Que eu sou o blefe que deu certo pra você Lembrei o disfarçado de gay Não lembra da última vez que eu te liguei Já passavam das três da manhã Eu disse não sei me ver Sem você me maltrata Faz algo pra eu não te querer Achava poder controlar Por ser em vão tento disfarçar Mas será que você ainda não se ligou Que eu confundo esse papel com quem sou É que você em menos de uma semana Acabou com o bom senso que eu tinha Esse meu jeito de cara seguro Agora bate com a cara no muro Você parece não se lembrar Ou simplesmente tentar esquecer Que eu sou o blefe que deu certo pra você Lembrei o disfarçado de gay Não lembra da última vez que eu te liguei Já passavam das três da manhã Eu disse não sei me ver Sem você me maltrata Faz algo pra eu não te esquecer Você parece não se lembrar Ou simplesmente tentar esquecer Que eu sou o engano que deu certo pra você Pretinha Lembrei o disfarçado de gay Não lembra da última vez que eu te liguei Foi há cinco minutos atrás Eu disse enfim que eu amo você Me dá um tapa Faz algo pra eu não te querer Tenho tocado aí nos pubs da região Nos barzinhos Toquei no Canadá durante o mês de janeiro Foi uma experiência muito interessante Muito legal porque eu toquei em três casas brasileiras lá E uma casa canadense E mesmo quando eu toquei na casa canadense No pub canadense Eu fazia questão de tocar música brasileira A internet me ajudou muito no meu trabalho Porque graças a ela tem gente que conhece Graças a ela eu fui capaz de entrar em contato Num programa como esse Em outros programas Em outros que eu me apresentei em São Paulo Na minha ida pro Canadá Então a internet ela tem muito a ver com tudo isso Então ela tem ajudado muitos artistas Principalmente artistas Como eu disse né Que fazem um som mais underground Um som que não é tão popularesco Mas que eles tem a oportunidade De mostrar pras pessoas aí que estão aí Atuando com a música A gente soa assim Caricatura de americano E não é de hoje que isso é assim Já faz um tempo O nego desce a rua Algo está 120 por hora Na trilha sonora Uh, e sempre haverá um vício Uh, passou de dois mil Ninguém faz igual A brasileiro rock do Brasil Os mudantes eram e serão demais Já disse alguém até em uma música E Roberto E Roberto e Erasmo são neandertais Embora aparentemente o primeiro Não se ligue mais nisso Largou o feitiço Na mão do Raul Uh, e sempre haverá um vício Uh, passou de dois mil Ninguém faz igual A brasileiro pop do Brasil Paralamasu, Rapa, Ira e Titãs Jota, Quest, Charlie, Brau e Raimundo Legião, Barão e Diego mais Lobão Los Hermanos, Sotras, Penélope, Sepultura E o Braza Rock Uh, e sempre haverá um vício Uh, passou de dois mil Ninguém faz igual A brasileiro funk do Brasil E tem muitos nomes que eu não disse aqui Que certamente já fizeram a glória É questão de espaço É também de tempo Ultimamente não sei bem porquê Anda me falhando a memória Por isso fiz essa história Uh, e sempre haverá um vício Uh, passou de dois mil Ninguém faz igual A brasileiro pop, rock, reggae, hip hop do Brasil Pra quem está começando no mundo da música O meu recado, o meu conselho é Se você gosta de arte Se dedique Corra, é clichê até Mas os clichês são verdade Corra atrás do seu sonho Porque não é fácil viver de música no Brasil Não é fácil viver de nenhuma arte no Brasil Mas, na minha opinião Nada compra você fazer uma coisa com felicidade Então, é uma questão pessoal agora De opinião Eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo Se estiver fazendo uma coisa Que não me faz feliz Que não me satisfaz Pra mim não vale É claro que se vier o dinheiro junto Com a música Com aquilo que você ama Com a arte Ótimo, melhor ainda Mas, entre as duas coisas A felicidade E as coisas materiais Eu fico com a primeira Porque isso é o que nos preenche Faz a gente dormir bem a noite Opa, estou feliz Estou fazendo aquilo que me foi proposto Por alguém Não sei aonde Mas, parece que a gente que é músico Nasce com essa percepção Preciso fazer isso E vou lá fazer Então, o meu conselho é Não traia seus princípios E o programa palco está chegando ao fim Espero que você tenha gostado Da apresentação de hoje Se tiver alguma sugestão Escreva pra gente Um ótimo final de semana Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau